Hoje vim aqui trazer uma notícia maravilhosa para você que tem o sonho de morar e trabalhar aqui no Canadá. O que você está vendo agora são algumas das empresas do grupo Irving, tá? Esse grupo é a maior potência empresarial aqui do Atlântico Canadense. São mais de 50 empresas em diferentes setores da economia. E juntos eles empregam mais de 17 mil funcionários. É isso mesmo, filhão e filhona, você não ouviu errado. Mais de 17 mil funcionários. Nesse grupo empresarial existem inúmeros brasileiros trabalhando impecavelmente. E por isso, cada vez mais abrem novas oportunidades para o nosso povo. Então, primeiramente, eu quero parabenizar a todos os brazucas que estão fazendo história aqui no Atlântico. E passando, é lógico, uma imagem super positiva do trabalhador e do profissional brasileiro. E para você que está chegando agora, nesse canal, né? E não sabe, as contratações são realizadas pelo grupo Irving através da PI Brasil, uma empresa de recrutamento daqui do Atlântico. Inclusive, eles já estiveram várias vezes no Brasil em eventos presenciais, juntamente com os recrutadores do grupo Irving. E já trouxeram centenas de pessoas aqui para o Atlântico. Eu já tive o prazer e a honra de receber e encontrar com dezenas e dezenas de brasileiros que vieram através do processo de recrutamento da PI Brasil. E nesse vídeo, eu quero falar sobre uma super oportunidade. Vamos lá, então, à boa notícia? Filhão, não são 10, nem 20, nem 30 vagas. São aproximadamente 40 vagas. É isso mesmo. Talvez pode ser até mais. Então, prepare caneta e papel para você saber todos os requisitos necessários. E a vaga de hoje é para trabalhadores da linha de produção. Se você tem experiência comprovada em fábrica e trabalha, digamos, na linha de produção, onde você executa atividades, onde você opera um equipamento que entra, por exemplo, uma matéria-prima de um lado e sai um produto acabado ou semi-acabado do outro. Ou, por exemplo, se você trabalha, digamos, com montagem, você monta componentes e peças em uma linha de produção. Se você também utiliza ferramentas manuais e elétricas para fixar partes, cortar ou serrar. Se você verifica a qualidade dos produtos ao longo do processo de fabricação, identifica, separa os produtos defeituosos, abastece a linha de produção com materiais e componentes e garante que não falte nenhum insumo ali durante o processo de fabricação. Enfim, se você executa várias atividades relacionadas a esse tipo de indústria e trabalho, essa vaga pode ser para você. Então, já digite aqui nos comentários. Chegou a minha vez, filhão. Então, bora lá. Não perca tempo. Faça a sua inscrição. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você solicitar a sua entrevista. E acredite, você poderá vir trabalhar e morar no Canadá, usufruindo de tudo que esse país tem para oferecer. Agora, eu quero que você preste bastante atenção nessa dica, tá? Você tem que caprichar no seu resumir, em inglês ou francês, descrevendo de forma detalhada as atividades que você executa. Coloque o nome da sua profissão, tá? De acordo com o que está assinado na sua carteira ou no seu contrato de trabalho. E na frente, você vai colocar assim, ó. Production Work, beleza? Outra coisa importante, o seu resumir não pode ter lacunas de datas. Você tem que citar todas as últimas profissões, os últimos anos de trabalho. Lembrando sempre, tá? A primeira profissão no seu resumir tem que ser a mais recente. E aí você vai preenchendo as demais experiências abaixo na ordem. Ou seja, da mais recente para a mais antiga. Fechou? E reforçando, você precisa ter inglês o suficiente para passar numa entrevista de emprego, né? Para participar desse processo, você não precisa já ter feito o IELTS ou algum teste oficial, ok? Mas, presta atenção, você vai precisar de ter inglês, como eu falei, pelo menos ali equivalente a um CLB 4 e 5 para você passar numa entrevista. Outra coisa muito importante, para participar desse processo de recrutamento do Grupo URV, você não paga absolutamente nada, fechou? É totalmente gratuito. Vou deixar o link aqui para você fazer a inscrição diretamente na agência de recrutamento, que é a PI Brasil. Quero lembrar mais uma vez que a Canada Brasil não participa do processo seletivo. Apenas divulgamos a oportunidade e mostramos o caminho para você conquistar a sua oferta de trabalho e vir morar e trabalhar aqui no Canadá. Essa é a nossa missão. Se você não se encaixa nessa vaga, não se preocupe, tá? O Grupo URV está com várias oportunidades em aberto. Vou deixar no final um vídeo aqui falando dessas vagas, tá? Vai ter também agora, em breve, eventos para contratação de truck driver, mecânico de máquinas agrícolas, supervisor de floresta, enfim, são mais de 30 profissões. Então fique ligado aqui no canal, tá? Se você não é inscrito, inscreva-se agora, acione o sininho para você não perder nada. Já aproveite e compartilhe esse vídeo com alguém que você saiba que tem esses requisitos. E bora lá fazer a roda do bem girar, filhão. Eu vou estar aqui esperando a sua mensagem lá no direct do nosso Instagram, aquela mais desejada de todos vocês que nos acompanham. Aquela de sobe a música, filhão, que a job offer está na mão. E depois, quando você chegar aqui, vamos celebrar no Falcão, beleza? Vamos lá dar um giro e dar um rolé comigo aqui no Atlântico Canadense. Vou deixar aqui no final dois vídeos para vocês assistirem, tá? O primeiro relacionado às demais vagas que estão abertas no Grupo Orville, juntamente com o OPI Brasil. E um segundo vídeo falando sobre algumas características e benefícios de viver aqui no Canadá. Fechou? Bora lá então? Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe você, como sempre. Um abraço!